O Pontal Tapes Hotel é uma referência na recepção de seus hóspedes. Com quartos pensados para o seu sossego e tranquilidade, o hotel conta ainda com restaurante, piscina térmica, quadra poliesportiva e um belo mirante à beira da Lagoa dos Patos. Reserve um final de semana esplendoroso para você e sua família. Acesse www.pontaltapeshotel.com.br O desenvolvimento do esporte, seja ele terrestre ou aproveitando a nossa Lagoa, ele é fundamental para o município de Tapes. Isso que está acontecendo hoje, na verdade, é o pontapé inicial para que nós possamos, no ano que vem, ter uma etapa do campeonato nacional de hopcatch. Então, é uma regata simples entre amigos do Clube Jangadeiros, que estão aqui hoje no Clube Náutico prestigiando a nossa Lagoa. E eu vejo da seguinte maneira. Quando existe uma união entre o poder público, as empresas privadas e também o pessoal que pratica o esporte, é fácil de acontecer. Então, isso aqui que está acontecendo hoje é uma coisa simples, pequena, entre amigos, mas que dá um retorno muito grande e o pontapé inicial para que nós possamos desenvolver mais atividades aí no futuro. Eu vejo também o seguinte, que o apoio da classe é fundamental. E aqui em Tapes nós temos muitas pessoas que velejam, que aproveitam, que gostam de barco e o apoio deles é fundamental. Nessa primeira, a gente não teve tempo para conseguir entrar em contato com todo mundo, fazer uma reunião, elaborar um encontro e a gente poder desenvolver. Mas eu acredito que esse pontapé que nós estamos dando hoje, para o futuro, tem só a crescer, agregar e trazer cada vez mais pessoas. O começo, ele é fundamental para que nós possamos trabalhar a imagem da cidade e mostrar para as pessoas de fora da cidade que a nossa praia tem condições e, inclusive, uma das melhores aí no estado. Eu tenho certeza absoluta que Tapes vai desenvolver isso aí. A Secretaria de Turismo está de portas abertas, inclusive é parceira para isso aí. E se precisar de um incentivo, a gente sabe que pode contar com muitas pessoas aqui na nossa cidade. São da onde? Porto Alegre. Do Jangadeiros? Veleiros. Ah, do Veleiros. Do Veleiros. Jangadeiros. Ah, Jangadeiros, Veleiros. É um clube só. Todo mundo junto, uma família. A regata é aberta, é para casais, mistas, do jeito que quiser. Mistas, mistas, do jeito que quiser. Com o vento que está aqui, a gente vai conseguir fazer todas as regatas que a gente quer fazer no dia, mas um pouco. Se os mais idosos não reclamarem. Quantas embarcações estão? Estamos em oito. Oito, chegou a um oito. Oito. E amanhã vocês retornam para Porto Alegre velejando. Amanhã vai ter um grupo de pessoas, um grupo de barcos que querem voltar. Seis barcos que voltam. Pela previsão, a gente volta mesmo. Uma bela navegada até Porto Alegre. Bah, que fome! É uma meima noite. Está indo aí. Uma bela navegada até Porto Alegre. Maravilha. Maravilha. Tchau, tchau.